de forma em associação, seja com os inibidores seletivos, tanto de serotonina quanto noradrenalina, quanto com os primeiros serotoninérgicos. Por quê? Porque ela seria um tratamento complementar. Ela pode ser usada em monoterapia ou em associação às duas primeiras classes para tentar melhorar o desempenho deste trabalhador no âmbito do trabalho, visando uma melhor qualificação dele. Então, eu inicio um ensaio terapêutico, eu tenho lá uma resposta de, vamos colocar, 60% dos sintomas depressivos do paciente. Eu estou satisfeito com isso? Não estou. Por que eu não estou satisfeito com isso? Porque no trabalho ele não vai desempenhar o trabalho de forma adequada. Se antes ele produzia 100 peças, a partir do momento que ele entrou com um quadro desse e teve a sua carga de trabalho mantida com um desempenho 40% menor, ele vai atrasar a linha de produção. Então, obrigatoriamente, eu sempre vou precisar buscar nesse paciente o funcionamento de 100%. Embora a empresa deseje 120, mas a gente sempre vai buscar 100%. E aí a ideia é encontrar alternativas terapêuticas que eu consiga atingir essa resposta de 100%. Meu grande problema é que, em uso associativo, aumentam-se também os efeitos colaterais. Eu tenho que buscar essa resposta de 100%? Tenho. Por que eu tenho que buscar essa resposta de 100%? Porque se eu não atinjo ela, obrigatoriamente, o risco do paciente ter uma recaída dos sintomas e vir a piorar novamente a sintomatologia depressiva ou ansiosa é muito grande. Então, eu nunca vou estar satisfeito, mesmo que o paciente atinja 90%, pelo risco dele ter uma recaída. E ter uma recaída significa um novo afastamento, um novo ensaio terapêutico, toda uma readequação medicamentosa. Classes que acabariam piorando um pouco ou mais a sintomatologia de efeitos colaterais. Medicação que age em serotonina e noradrenalina, principalmente promovendo desinibição, teríamos a mirtazapina. E o meu grande problema atrelado a ela seria ganho de peso e sonolência. Claro que eu pego, se eu pego um paciente depressivo com insônia e que é magrinho, de certa forma, essa é uma boa medicação. Agora, se eu pego uma mulher de 30 anos de idade, que já tem um sobrepeso e que dorme muito à noite, aí é completamente desaconselhado. Então, a gente tem que observar, obviamente, no momento da escolha de uma medicação, qual é o tipo de apresentação da sintomatologia depressiva desse paciente, ou dessa sintomatologia ansiosa desse paciente, para na hora de optar por uma droga, optar pela que ele melhor irá se adaptar, ou seja, menos efeitos colaterais ele terá, e que, de certa forma, poderá promover maior qualidade de vida. Na sequência, antagonista de inibição da recaptação de serotonina, a trazodona. A trazodona, da mesma forma que a bupropiona, pode ser utilizado em monoterapia ou em associação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os primeiros que eu tinha colocado, ou os segundos, tanto serotonina quanto noradrenalina, buscando lá a reabilitação. O principal efeito colateral da trazodona, da mesma forma que a mirtazapina, sonolência. E aí, obviamente, a medicação sempre utilizada à noite, até para ter um impacto menor no trabalho do paciente em questão. Os que trazem mais efeitos colaterais, os tricíclicos, então os principais responsáveis da classe amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina, são, eu diria, os melhores remédios para tratamento, tanto de depressão quanto de ansiedade, mas, infelizmente, os que trazem maior também efeito colateral. Nosso grande problema, por trabalhar em hospital, a gente acaba vendo mais pacientes cronificados, e pacientes com quadros depressivos, ansiosos, com transtorno de humor, de forma geral, mais graves. E aí que demandam internamento, e por conta disso, precisam, de forma geral, utilização destas medicações. Existe, de certa forma, na nossa parte, uma preocupação em como será o retorno do trabalho desse paciente? Claro que existe. Ele poderá trabalhar com o uso dessas medicações? Poderá. De forma geral, todas as medicações que eu vou apresentar aqui hoje, não impedem o sujeito de trabalhar. As pessoas, às vezes, pensam assim, ah, mas o remédio está fazendo mal. Tudo bem que esteja fazendo mal. Aí eu acho que uma questão de ajustar a dose do remédio, de repente buscar outras alternativas medicamentosas, mas o uso de medicação não é impeditivo de dirigir carro, não é impeditivo de operar máquina, não é impeditivo de voltar ao mercado de trabalho. Então, tem como haver uma reabilitação? A gente só precisa tentar buscar a melhor alternativa terapêutica para que consiga esta promoção. O quadro, basicamente, mostra as medicações que eu coloquei. Tem um número um pouco maior de medicamentos, mas, de forma geral, o nosso dia a dia são aquelas medicações que eu apresentei. Por que eu coloquei o quadro? Principalmente para vocês perceberem os principais efeitos colaterais atrelados ao uso das medicações. No caso dos primeiros, de forma geral, a gente sempre opta por início de tratamento com a classe dos inibidores seletivos pelo baixo perfil de efeito colateral. A maioria deles, quando desenvolve efeito colateral, seria principalmente náusea, diarreia e vômito na primeira semana de tratamento. De forma geral, eles têm aí uma equivalência de risco de desenvolvimento do quadro. Não tem um que desenvolva mais que o outro, com exceção aqui da sertralina, que teria provavelmente esse prejuízo um pouco maior nessa primeira semana. Existe a possibilidade, inclusive, de interrupção do tratamento e necessidade de troca por alguma outra medicação da mesma classe por conta desses sintomas. E isso, por exemplo, chega para nós, paciente lá, tem uma depressão moderada, precisa iniciar um tratamento medicamentoso. Obviamente que, quando eu inicio o tratamento medicamentoso, eu vou optar por estas medicações, vou optar por um aumento gradual da medicação. Então, eu vou começar, vou dar um exemplo, esse taloprã. Eu vou começar com 5mg ao dia, mesmo sendo a dose terapêutica mínima, eficaz, 10mg. E por que eu começo com uma dose menor? Tentando diminuir um pouco o efeito da náusea, do vômito, do início do tratamento. Obviamente, há 2, 4 dias, aumenta-se a dose do remédio, aumenta-se a dose do remédio, em uma semana, na pior das hipóteses, se aparecer essa sintomatologia, ela acaba desaparecendo. E acaba desaparecendo com a possibilidade dele retornar ao mercado de trabalho, normalmente. Claro que o que preocuparia com um quadro de diarreia? O paciente trabalha na linha de produção, a linha de produção não pode parar, e ele trabalha, e iniciou o tratamento medicamentoso. Obviamente, o médico vai deixar ele afastado no início do tratamento, nesse intervalo de uma semana, e aí, depois disso, ele volta a trabalhar. A doença é impactante, a ponto dele não conseguir trabalhar? Aí, obviamente, o profissional vai avaliar a necessidade de um tratamento mais, de um afastamento mais prolongado, e, inclusive, optará. Será que esse é o primeiro episódio? O primeiro episódio nós vamos optar pelas drogas iniciais? Sim. Ah, não. Esse já é o quinto episódio. O paciente se adaptou melhor, dentro dos outros tratamentos, a um dual, a uma vênula facina. Obviamente, na hora de reinstituir um tratamento, a gente sempre vai pensar em restituir o tratamento que melhor trouxe resultado no passado para o paciente. Independente de ele estar há 10 anos assintomático, se eu for reiniciar um tratamento medicamentoso para esse paciente, eu vou sempre, no histórico pregresso, buscar a droga com a qual ele melhor se adaptou para buscar a rápida resposta e eficácia do tratamento. nosso grande problema em relação a essas medicações em uso para homens, problemas sexuais, para mulheres, ganho de peso. Eu diria que isso não causa afastamento do trabalho, mas piora muito a qualidade de vida do sujeito. Como piora a qualidade de vida, de que adianta eu fazer com que o profissional volte a trabalhar se ele está engordando e está insatisfeito? Obrigatoriamente, isso vai gerar outros problemas no trabalho e no âmbito familiar. Então, ou se conversa com a família, se orienta em relação a esses efeitos colaterais, obrigatoriamente, ou se busca alternativas aqui que não promovam, de certa forma, uma piora na qualidade de vida sexual ou uma piora do ganho de peso. Se eu tenho, lembro a vocês, a paciente com sobrepeso, principalmente mulher, fica impossível eu utilizar os tricíclicos. Principalmente por quê? Principalmente porque no tricíclico eu tenho grande aumento de peso, grande aumento de peso, grande aumento de peso. Então, eu tenho especificamente que tentar escolher uma droga que eu consiga trazer o retorno da qualidade de vida do paciente, uma remissão dos sintomas depressivos sem a presença de efeito colateral. E aí a gente vai ter que buscar essa droga dentro do quadro apresentado. Problemas sexuais. Envolve tanto homem quanto mulher. De forma geral, no homem, principal efeito colateral, retardo da ejaculação e perda de libido. No caso da mulher, perda de libido. Isso, instituindo o tratamento, tem que haver uma conversa com o paciente, tem que haver uma conversa com o companheiro, com o familiar, até no sentido de orientação. Tratamento medicamentoso, seja por um quadro ansioso, seja por um quadro depressivo, não tende a ser para o resto da vida. A ideia do tratamento medicamentoso é promover reabilitação. E dentro dessa reabilitação, o tratamento gira em torno de um ano e meio, dois anos, com a possibilidade futura de retirada da medicação, com a possibilidade futura de retirada da medicação e com isso retornar, por exemplo, a qualidade de vida sexual do casal. Existem outras alternativas que a gente pode utilizar? Existem. Quais seriam elas? Ah, associa um Viagra no tratamento para o homem. Tem problema? Não, não tem problema. Tem interação medicamentosa, com exceção do risco cardiovascular, que teria que ser avaliado, e de interação medicamentosa com os antidepressivos? Nenhum. Outros efeitos colaterais dos antidepressivos das diversas classes. A se colocar só como principal orientação. Em relação aos efeitos colaterais dos inibidores seletivos, que teria menor efeito colateral, seria o e-citaloprã, embora dentro da disfunção sexual ele seja lá 3 cruz mais. Embora ganho de peso, essa classe medicamentosa em relação a tricíclico tem um perfil muito menor. Então, são essas pequenas variações que a gente acaba optando por uma ou outra droga. De forma geral, o que deveria ficar como orientação? As alternativas terapêuticas farmacológicas. Se eu tiver que escolher uma medicação inicial, eu optaria basicamente no início por esse taloprã. Lembro que essa é uma opinião pessoal minha, principalmente por prática, e por perceber que no dia a dia, o paciente tem menos efeito colateral. Sempre com aumento gradual da medicação. Dentro da não resposta do primeiro, optaria num segundo momento pela desvela a vacina, por ser um dual de boa ação, não havendo resposta, pode haver associação com bupropiona, seja com o primeiro, seja com o segundo, tentando buscar uma remissão de sintomas. Pensando especificamente tanto no tratamento de transtorno depressivo ou transtorno ansioso. Qualquer transtorno ansioso, doutor? Qualquer transtorno ansioso. Aí inclui obsessivo compulsivo, pânico, transtorno de ansiedade generalizada, sem distinção entre eles. Lembrar sempre que, das outras classes, mirtazapina e trazodona gerariam sedação, e se eu tiver que optar por um tricíclico, o que teria menor perfil de efeito colateral, tanto em termos de ganho de peso, quanto em termos de alteração na questão sexual, seria a nortriptilina. Estabilizadores de humor. Temos um único estabilizador de humor clássico, na verdade, seria o lítio. Seus principais efeitos colaterais, náuseas, vômitos, diarreia, tremor de extremidades, ganho de peso, queda de cabelo em coordenação motora. Minha preocupação com o uso do lítio. No trabalho, eu acho que o principal que acaba incomodando seria, sem dúvida nenhuma, o tremor de extremidades. É o tipo de paciente que se incomoda, por exemplo, com tomar um copo d'água. Então, ele pega, ele vai tomar um copo d'água, derruba no chão e vai, os outros ficam observando, começam a questionar o fato de ele estar tremendo muito, e aí ele fica, de certa forma, bastante, bastante, vamos colocar, se sente mal pelo fato de ele estar se sentindo exposto. Eu acho que essa é a principal questão em relação ao lítio. O meu problema do lítio, a necessidade de ter que controlar o nível adequado para a resposta do remédio no sangue, e controlar o nível, principalmente, para tentar prevenir um pouco esses efeitos colaterais. Ácido valproico, anticonvulsivantes, também são medicações utilizadas no tratamento de transtorno de humor, e que a gente acaba utilizando, principalmente, num paciente com transtorno afetivo bipolar. Ligado ao ácido valproico, a principal consequência, queda de cabelo, ganho de peso, sedação, náusea, e quando eu coloco toxicidade hepática, basicamente, existem alguns pacientes que fazem, na fase inicial da introdução do remédio, aumento de transaminases, e é algo que normalmente remite com o passar de quatro, oito semanas. Quando essa toxicidade faz com que essa náusea e esse enjoo seja muito grande, obviamente, ele acaba tendo que ser interrompido, e a gente vai ter que buscar outras alternativas medicamentosas para buscar a estabilidade do paciente. Outras opções, carbamazepina, oxicarbamazepina, os dois teriam, basicamente, esses efeitos colaterais, sedação, toxicidade hepática de medula, e necrólise epidérmica tóxica, que seria, basicamente, a síndrome de Steven Johnson. Não existe diferença muito grande entre eles, mas, basicamente, existe um risco menor de desenvolvimento da síndrome de Steven Johnson com o uso da oxicarbamazepina. Lembro que sempre com aumento gradual da medicação. Isso previne, de certa forma, a reação alérgica na pele. Existe um risco dessa síndrome de Steven Johnson, principalmente no uso associado da lamotrigina com o ácido valpróico. E aí, obviamente, existe, dentro do uso dessa lamotrigina, que serviria para estabilizar o humor e tratar o transtorno afetivo bipolar, a necessidade desta droga de ser aumentada gradualmente. Essa é uma medicação que atua, de certa forma, bem no transtorno afetivo bipolar, principalmente em fases mais depressivas e em fases de manutenção do transtorno afetivo bipolar. Gira em termos de eficácia terapêutica entre 100 e 200 miligramas. E o grande problema em relação a ela é que, para eu atingir 100 miligramas a 200 miligramas ao dia, eu preciso fazer aumentos graduais de 25 miligramas a cada duas semanas. Então, se eu tenho um paciente com um quadro grave, um transtorno afetivo bipolar, um quadro agudo, como é que eu vou tratar com lamotrigina? Não trata. A gente vai pensar em outras opções. Então, essa ficaria para uma fase de manutenção. Topiramato como anticonvulsivante, a gente acaba utilizando principalmente em associação voltado à perda de peso. Lítio, carbamazepina, ácido valpróico acabam gerando aumento de peso. Em associação com topiramato, esse aumento de peso acaba sendo muito atenuado. Os principais efeitos colaterais do uso desta medicação seria a sedação, déficit de memória, mudança de paladar. Aqui eu coloquei basicamente um pouco do que havia nas lâminas anteriores em termos de efeitos colaterais. Lembrando sempre que, mesmo carbamazepina ou oxigarabamazepina, as duas têm o risco de promover o rágio cutâneo. O topiramato tem lá como efeito colateral a perda de peso, que para nós seria uma forma de atenuar o ganho de peso em associação a um lítio, em associação a um ácido valpróico. Então, ganho de peso, opção topiramato. Queda de cabelo, opção pantogar. Uma medicação fornecida em qualquer farmácia para compra. E é um remédio que atenua bastante a queda de cabelo promovida tanto pelo ácido valpróico, quanto pelo lítio, quanto pela carbamazepina. Tremor de extremidades, normalmente causado pelo lítio. Opção beta-bloqueador, preferencialmente o propanolol. Atenua bastante o tremor. No caso da síndrome de Steven Johnson, ou do desenvolvimento do rágio cutâneo inicial, promoveu uma suspensão da medicação com possibilidade de reinício da mesma, só que de forma mais lenta. Comecei com 400mg de carbamazepina. Desenvolveu o rágio, suspende o remédio, fica uma semana sem usar o remédio. Tenta retornar o uso com 200mg, espera uma semana para aumentar para 400mg e assim por diante. Antipsicóticos neurolépticos. Eu tenho duas classes principais, primeira geração e segunda geração. A diferença entre elas, basicamente, é efeito colateral. Primeira geração, muito efeito colateral. Segunda geração, eu não vou colocar pouco efeito colateral, porque tem bastante efeito colateral, mas em relação à primeira, bem menor. Dos antipsicóticos típicos de primeira classe, os três principais hoje utilizados, aloperidol, clorpromazina e trifluperazina. Os principais efeitos colaterais de cinesia tardia, hiperprolactinemia, parkinsonismo, boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária, tudo isso principalmente pela atuação anticolinérgica das medicações. No caso dos antipsicóticos atípicos, eu teria como principais efeitos colaterais, hiperprolactinemia, ganho de peso, sedação, incontinência urinária e síndrome estapiramidal. Tudo isso em menor intensidade, se comparado com os primeiros. Então, obviamente, se eu preciso optar por uma dessas medicações, eu vou optar sempre por medicações de segunda classe. Meu grande problema, custo. Normalmente são medicações muito mais caras. Empresas conseguem pagar 50% da medicação, 70% da medicação, é obviamente que eu vou optar por essas medicações no caso. Principal efeitos colaterais relacionados ao uso das mesmas. Mas, eu diria que no caso dos antipsicóticos de segunda geração, o meu maior problema é relacionado à síndrome plurimetabólica. E é isso que tem que ser tomado cuidado e tem que ter uma atenção quando há o uso dessas medicações. O doutor Gabriel falou assim, o paciente que tem lá os seus sintomas paranoides, vai usar uma dose de risperidona mais baixa. Obviamente, eu vou ter que colocar a medicação, mas sempre pensando também nos riscos e nos efeitos colaterais atribuídos a mesmo. No caso, por exemplo, da prolactina, da risperidona, o aumento da prolactina acaba ficando evidente. Então, são coisas que a gente acaba precisando controlar de forma geral. Para ficar claro lá, se a inesia tardia foi desenvolvida com antipsicótico, tem que se pensar no uso da clozapina. Por quê? Porque daí o risco de você ter um efeito colateral desta demanda acaba sendo menor. Se o paciente, no uso de uma risperidona, desenvolve uma hiperprolactinemia, vou pensar no uso da quetiapina, por ter um perfil de desenvolvimento do aumento da prolactina menor. Parkinsonismo, vou pensar no uso da clozapina. Nos sintomas anticolinérgicos, obviamente, eu vou ter que pensar na suspensão da medicação e na troca da medicação. Aí não tem muito o que fazer. Hiperprolactinemia, você tem que pensar ou na redução ou na troca do antipsicótico, principalmente se ele for típico, por atípico. No ganho de peso, duas opções boas que não trariam esse ganho de peso, zeprazidona e aripiprazol, são dois atípicos. No caso de sedação, eu teria que trocar por dois antipsicóicos, ou um ou outro antipsicótico, que não teria esse perfil sedativo, zeprazidona e aripiprazol. No caso de incontinência urinária, medicação específica, no caso de síndrome extra-piramidal, você pode tratar tanto com clozapina, quanto com benzodiazepínico, vamos colocar Rivotril, 0,5mg, duas vezes ao dia, ou o beta-bloqueador, pode ser o próprio Propanolol, 40mg, duas vezes ao dia. Benzodiazepínicos. Basicamente, distingue-se, em termos de curtação, longação, principal efeito colateral atribuído ao uso dos benzodiazepínicos. Tontura, sonolência, desatenção, incoordenação motora. Essa é a principal preocupação, principalmente em relação ao trabalho. O paciente tem ansiedade, precisa tomar um Rivotril, como é que eu vou fazer em relação à sonolência? Está por uso da medicação no período da noite, ele tem que trabalhar de dia, como é que eu faço? Ah, doutor, se ele fica sem o remédio de dia, ele fica ansioso e não consegue trabalhar. Opta-se por colocar uma dose mais baixa pela manhã, para que ele possa funcionar durante o dia, e uma dose mais alta à noite. Doutor, o paciente trabalha à noite, faz lá o terceiro turno no trabalho, vai tomar o remédio só quando voltar para casa. Ou seja, em vez de tomar o remédio da noite, às nove da noite e ir para o trabalho, ele vai tomar como sendo às nove da noite o horário de dormir, sendo às cinco da manhã, seis da manhã, quando ele volta do trabalho. Então, a gente muda o horário da administração, da medicação, tentando trazer mais qualidade de vida para o sujeito. Não é possível, vamos pensar com a empresa, a possibilidade de mudança de turno, ou de readequação em setor de trabalho. Lembrando que o maior risco, principalmente para a sedação, ficaria atrelado às duas últimas medicações, o flurazepam e o stazolam. Dentro dos bensos diazepínicos, condutas a se fazer. Redução da dosagem da medicação se tiver muita sonolência. Tentar buscar uma medicação com tempo de meia-vida maior, diazepam, cloxazolam, são duas medicações que teriam risco de sonolência, menor. Utilizar buspirona ou antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, principalmente para tratamento de ansiedade. Lembrando que a buspirona é uma medicação boa para quem nunca usou benzo diazepínico. Como hoje em dia as pessoas dão diazepam e clonazepam para todo mundo, fica difícil você encontrar também esse perfil de paciente. E eu coloquei a pregabalina aqui, principalmente porque ela é a medicação de primeira escolha no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. Dentro dos psicoestimulantes, vocês acabam vendo eventualmente o uso delas, principalmente em pacientes dependentes químicos. existe já uma grande gama de estudos que utiliza lisdexanfetamina e modafilina para esse tipo de paciente. Seus principais efeitos colaterais, taquicardia, sudorese, tremor, inquietação, irritabilidade e ansiedade. Se tem esse tipo de efeito colateral, o que eu preciso fazer? Basicamente, redução da dosagem do remédio, uso de substância com tempo de meia-vida maior, aí no caso a lisdexanfetamina, uso de ansiolítico, o beta-bloqueador, para aliviar um pouco os efeitos colaterais, ou pensar na bupropiona como uma opção, principalmente porque ele atua bem em déficit de atenção. Não deixem de aproveitar o final de semana, confira no parque, obrigado. Obrigado, doutor João. Convidá-lo a compor a mesa aqui. Nós temos pouquíssimo tempo para perguntas. O tema é bastante importante. A gente pensa só em medicação psicoativa, operação de máquinas perigosas, trabalho à noite, enfim, e a gente vê que tem um monte de outras coisas, defeitos adversos que são importantes para a gente se atentar. Doutor João, eu sou profissional da área da psicologia, e eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho como que a medicina tem pensado a interação do tratamento farmacológico com a terapia. Hoje, o que eu tenho observado, eu circulo pelo meio de médicos do trabalho e psiquiatras, e eu tenho observado que muitos pacientes, acho que nessa ânsia de uma melhora, e eu acho que a medicação às vezes traz uma redução de sintomas muito desconfortáveis, o que acontece é que as pessoas acabam muitas vezes interrompendo a terapia, porque se sentem bem, e daqui a alguns meses, um ano, elas retornam, muitas vezes até com uma dependência de medicamento, e aí a gente tem um trabalho muito maior pela frente. Como que tem sido visto isso, o que você pode falar? Basicamente, seja para qualquer tipo de transtorno depressivo, ansioso, transtorno de humor, sempre que você faz o uso combinado de tratamento farmacológico com psicoterapia, o paciente melhora mais e mais rápido. Então, de forma geral, independente do tratamento medicamentoso, ele não deve parar uma psicoterapia se já está em andamento, e sempre que você institui um tratamento medicamentoso, você deve encaminhar esse paciente para um profissional da psicologia fazer o trabalho psicoterapico conjunto. Bom dia. Sou lá de Itajaí, trabalho no Porto de Navegantes, e é um caso concreto que eu tenho, doutor João. Eu tenho muitos colaboradores que trabalham em altura, subindo em navio, e tenho alguns que fazem uso de azipínicos e de rivotril, principalmente, e eu não deixo eles subirem, porque eu tenho medo da tontura, que eles caem. Quando é que eu vou poder liberá-los? Na verdade, se o paciente já está lá, vamos colocar dois meses, três meses, com o uso da medicação regular, ele não teria dificuldade com altura. Por quê? Porque o risco maior de tontura, de sonolência, é na fase inicial do tratamento. Existe uma questão de tolerância relacionada aos benzodiazepínicos, e na medida que você tem utilizado eles com um certo tempo, vamos pensar, dois, três meses, quando ele gera essa tolerância e tem um risco maior de ter a impossibilidade de você tirar a medicação da noite para o dia, esse risco de queda acaba deixando de existir. Eu não vou dizer que deixa de existir, mas ele seria similar a uma pessoa que não toma medicação. Eu não poderia atribuir um acidente de trabalho ao uso do remédio, porque ele já está bem adaptado à droga. Obrigada. Aproveitando a oportunidade, como que você pode tirar um benzodiazepínico de uma pessoa que usa já há 10 anos, 12 anos? A gente sabe que cada vez mais, quanto mais tempo usa, mais se torna dependente. E teve um pai de um amigo nosso, médico do trabalho aqui, que até não está presente hoje, ele usou há longo tempo e suspendeu com 80 anos, disse que teve uma psicopatia e acabou falecendo em torno de um ano. Sim. Normalmente, quando a gente vai pensar na suspensão do benzoodiazepínico, a gente sempre vai pensar na troca do benzoodiazepínico que ele esteja fazendo por diazepam, e aí vai promover uma redução gradual desse diazepam ao longo do tempo. Então, vamos pensar assim, ele toma 2mg de rivotril, eu vou trocar por uma drose equivalente, no caso do diazepam, por 10mg de diazepam, aí vou aos poucos reduzindo, vou reduzir para 5mg, vou reduzir para 0,5mg, isso com intervalo, vamos pensar no mínimo 5, 7 dias, para daí tirar a medicação. No caso de um paciente com 80 anos, que já tomou o seu rivotril por 30 anos, você vai tirar com 80 por quê? Então, a gente tem que pensar em custo-benefício também, tem coisas que daí acabam não compensando. Pessoal, pelo avançado da hora, nós temos um coffee, sendo servido no andar de baixo, nós voltamos para começar a palestra com o doutor Alexandre, exatamente às 11h30. Sim. Aproveitar, agradecer mais uma vez, doutor João Luiz, pela brilhante palestra, pela sua disponibilidade, quero lhe entregar o nosso certificado, pela sua presença. Obrigado. 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 Pessoal, dando sequência, então, ao nosso evento de hoje, quero chamar o doutor Alexandre Zatera para a sua apresentação. Ao final, teremos um tempinho para as últimas perguntas da nossa manhã. Doutor Alexandre, palavra sua. muito obrigado por ter vindo aí. Gente, bom dia. Uma grata satisfação poder estar aqui com vocês hoje para discutir esse tema, pela sua abrangência e relevância. fazer um especial agradecimento à Pant e toda a sua gestão, que realmente está fazendo um trabalho brilhante nessa gestão, fomentando assuntos bastante pertinentes, que fazem com que a nossa atuação seja revista e repensada. Eu acho importante isso, porque eu estava até conversando com um colega ali no Coffee Break, nós somos o clínico geral da empresa. Atuamos em várias frentes, em várias áreas, e precisamos resgatar o nosso valor como profissional e dar o tratamento adequado para as grandes metas que ainda temos para construir no ambiente laboral. Uma menção ao amarelo aí é por conta da campanha do CFM, da BP, em relação ao suicídio. A gente está abordando mais esse tema, indo atrás de conhecimento, mostrando que o Brasil tem uma incidência muito grande desse tipo de situação na nossa sociedade. Essas são por onde eu ando, por onde eu trabalho. A gente tem o Instituto de Psiquiatria, com mais alguns colegas. Um dos meus sócios está aqui, o Emerson, um de vocês conhecem eles. Sou coordenador da Pernambucanas e, há pouco tempo, o pessoal da Catlog me convidou para estar integrando o grupo deles. De uma forma ou de outra, o que eu consultei está descrito e essa é a fonte bibliográfica. A Nelly me colocou em uma saia justa, quando ela me falou assim, você vai falar de avaliação psicossocial? Beleza, vai ser fácil. E daí aquela coisa, vou pesquisar um pouco mais a fundo. Daí percebi que a nossa produção científica na área é extremamente questionável, tem um nível de evidência muito baixo e estamos anos luz atrás de grandes nações, de grandes continentes, como eu vou mostrar para vocês, as respostas norte-americanas e europeias para esse assunto. Começo perguntando para vocês, não vamos de cara já para a definição da OMS, mas gostaria de saber o que vocês entendem por saúde. O que é saúde? Algumas definições iniciais, e aqui eu peguei três delas, uma mais básica, mais naturalista, dizia que era simplesmente a ausência de doenças. Em 81, começou a se pensar que saúde passava-se também pelo bem-estar emocional ou mental. Deu-se uma apurada nessa relação. Em 2001, começou a pensar-se no social, nessa definição de saúde. A OMS define como saúde o bem-estar completo, físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças. Ainda assim, é muito pipoco isso para definir saúde. Mas aí já tem três esferas muito importantes para o nosso funcionamento como pessoa no mundo. E o que é saúde mental? Mas difícil de definir, não é? A Organização Mundial da Saúde afirma que não existe definição oficial. Por quê? Porque as diferenças de cultura, de julgamentos, as teorias em torno disso, vão afetar de modo radical essa definição. Mas, de modo geral, a gente pode dizer que saúde mental pode incluir a capacidade de um indivíduo apreciar a vida, procurar o equilíbrio entre as atividades e os esforços para atingir a resiliência psicológica, e não só meramente a ausência dos transtornos mentais. Daí ela parafraseia a definição anterior. A Secretaria de Saúde do nosso Estado fez um trabalho nesse sentido e colocou ali uma coisa que eu achei importante estar trazendo para vocês. Então, vá lá. Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências ou vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações, sem perder a noção do tempo e do espaço. É buscar viver a vida em sua plenitude máxima e respeitando o legal e o outro. Ainda assim, continuando a definição, é saber lidar com os antagonismos que a vida traz. Saber lidar com a alegria, saber lidar com a tristeza, com a coragem, com o medo, com o amor, com o ódio, serenidade e raiva. Quer dizer, ter uma maturidade emocional, uma vida afetiva. E eles entendem que, para o sujeito ter uma boa funcionalidade mental, tem que ter atitudes positivas em relação a si próprio, crescimento e desenvolvimento e autorealização, integração e resposta emocional, autonomia e autodeterminação, percepção apurada da realidade, domínio ambiental e competência social. Quer dizer, vocês estão vendo que, gradativamente, você sai do indivíduo, vai para o outro, do outro para a sociedade. Quer dizer, é um contínuo, não existe diferença. Existe uma complementaridade, na verdade. Ambientes de trabalho saudáveis. A gente vive num sistema capitalista. E esse capital, se a gente for lembrar da Revolução Industrial, ele, nos seus primórdios, foi extremamente agressivo e assassino, muitas vezes. Admitia-se crianças, trabalhando em carvoaria, quer dizer, até hoje a gente vê isso em alguns locais do nosso país, inclusive. Mas a ideia é a seguinte, a gente pode ir no tempo, a gente pode chegar em Karl Marx, no Papa Leão III, com a sua Heron Novarum, pessoas que começaram a querer trazer para nós a ideia de que temos que trabalhar com dignidade. mas o grande organismo internacional, hoje, que delimita, ou que norteia grandes políticas para, digamos assim, a civilidade do capital no ambiente, é a OIT. Então, eu elenquei algumas datas importantes, relembrando apenas o que ela tentou fazer. A primeira delas foi a recomendação sobre, precisamos proteger nossos trabalhadores. Criem estratégias, governos, para que seus trabalhadores não morram no ambiente de trabalho. Em 1959, ela viu que a política não estava plena, ela precisava de um complemento. E instituiu a ideia de que precisamos de médicos nos locais de trabalho, atuantes e serviços que sejam respeitados. Em 1971, aí é o auge da política sindicalista, a gente vê aí que os grandes ganhos sociais e tal, foi mais ou menos nessa época aí, o bem-estar social, aquela coisa toda. Os representantes desse trabalhador. Nosso trabalhador não pode ficar à mercê da discussão direta com o empregador, com o dono do capital. Sozinho ele não consegue lidar com essa força. Precisamos de um grupo que nos defenda. Em 1981, mais uma convenção falando sobre segurança no trabalho, quer dizer, batendo a mesma tecla. Difícil de implementação isso. Em 1996, uma estratégia mundial de saúde e ocupacional para todos. Gente, estamos evoluindo no tempo, as técnicas estão apuradas, o lucro está cada vez maior, mas tem gente morrendo ainda. Não temos qualidade de vida no trabalho. Em 2006, o marco promocional de saúde e ocupacional. Precisamos fortalecer nossos serviços de saúde e ocupacional. O que o médico do trabalho está fazendo lá na empresa? Carta de Bangkok, mundo globalizado. Não adianta, primeiro mundo, você sair da sua zona de conforto e explorar o terceiro mundo. Você precisa dar a sua mesma qualidade de vida para o seu trabalhador lá no Malaya, sei lá onde, que se instalou a empresa com baixo custo de produção, e podendo exaurir recursos humanos e ambientais daquela micropopulação. 2007. Plano de ação global. Então, olha, aqui é um marco importante, porque ele serviu, ou está servindo, para a nossa política de segurança e saúde no trabalho. ele delimita cinco grandes esferas para a instituição dessa...